Música Uma vez eu entrei no canal do submundo intelectual Ele tava explicando Submundo intelectual é estranhíssimo também de vez em quando Com esse papo de MIG e tal Ele tava explicando a diferença do Shad Pro Super Shad E o Tyrese Aí eu, caralho, que diabo é essa porra? Aí ele, não Aí ele, não, eu entendo dessa porra de Shad Giga Shad, é, Giga Shad Ele, não, ele, não O Super Shad É o cara branco Com traços finos Até 1,85m, 1,86m 85kg de pura massa muscular Óleos verdes ou azul Com barba acerrada Caralho, que porra é essa eu subi mundo Aí ele tem o Giga Shad Que é 1,85m Ou 87 pra cima Até 1,95m Se não vira o tropeço Com, é, 95 de bíceps Tríceps 105, forceps E o caralho É Aí o caralho E os caras E os caras E os caras do chat E o Tyrese, e o Tyrese Aí o Tyrese É o Giga Shad Negão Rasgado Estilo Niganu Aí o Tyrese Ele pode passar Ele de 1,95m Pra cima E negão Aí os caras Querendo entender Qual era a diferença Do Giga Shad Pro Black Shad Pro Tyrese Eu Caralho E os caras Falando assim A geba Quem tem a maior geba Aí o submundo Essa Essa informação É só pra membros É o curso da Redpill Aqui embaixo Aí os caras Bá Comprando o curso da Redpill Pra saber o tamanho Da geba Do Giga Shad E do Black Tyrese Caralho Pica Os caras São foda Aí ele foi falar Da moleque É a Stace É a Stace A Stace A gente não quer saber Não Não Porque a Stace É Branquinha Olhinho azul Cabelinho Não Que Stace É o caralho Filho Fala mais Do Giga Shad Tem Giga Shad Tem peito peludo Peito depilado Pode Giga Shad De peito depilado Doideira Mano É doideira É muito bom É muito bom Volta Fala isso Mas ele é Redpill E não sabe Só ver os vídeos dele Falando sobre as minas Do Zé Droguinha A gente tem que conversar Lá no canal Pra eu entender Essa porra Do Blackpill Do Redpill Do Tyrese Essa porra do Tyrese É estranhíssima Do público Do O Obrigado.